E a justiça voltou atrás e decidiu manter o ex-policial militar Rony Lessa no presídio federal de Campo Grande. Ele foi preso por matar a vereadora Marielle Franco e o motorista dela Anderson Gomes. A decisão é de que o criminoso fique preso no estado no prazo de um ano. A justiça federal de Mato Grosso do Sul tinha determinado ontem que Lessa fosse retirado da penitenciária federal do estado e voltasse a Rio de Janeiro. Isso num prazo também de 30 dias. Mas o Tribunal de Justiça do Rio afirmou que tinha uma decisão de 19 de março e que determinava uma prorrogação da permanência de Lessa no presídio federal do Mato Grosso do Sul. Os estados enviam presos para cumprirem essa pena nas unidades federais com o aval da justiça, mas com prazo já muito bem estabelecido. Para manterem essa permanência, os estados devem solicitar justamente a prorrogação desse tempo.